As vendas no varejo nos Estados Unidos cresceram em setembro de forma acelerada em comparação aos últimos três meses, superando as expectativas e definindo um terceiro trimestre robusto quanto aos gastos de consumidores. Mesmo assim, a recuperação econômica da recessão pandêmica está numa encruzilhada, com o governo ficando sem dinheiro e rodadas de demissões acontecendo. Números divulgados pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos na sexta-feira mostraram que, no geral, as vendas no varejo no mês passado subiram 1,9%, bem maior que o crescimento de 0,6% registrado em agosto. A China continua a ser a única grande economia do mundo rumo ao crescimento este ano, com seu PIB, o produto interno bruto do país, crescendo 2,7% no terceiro trimestre e melhorando 4,9% em relação a 2019. Embora os dados mais recentes tenham mostrado uma forte desaceleração de um ganho revisado de 11,7% no segundo trimestre, que ficou 3,2% abaixo do esperado, os últimos três meses ainda assim fecharam de forma bastante forte, com vendas no varejo e produção industrial registrando seus melhores resultados em setembro desde que a pandemia ocorreu. A fabricante de chips norte-americana Intel Corporation concordou em vender sua unidade de chip de memória NAND por 9 bilhões de dólares para sua contraparte sul-coreana SK Inix Income, já que a empresa se concentra em tecnologias mais diversas, enquanto remove uma grande fábrica chinesa durante um conflito comercial acalorado entre os Estados Unidos e a China. Excluindo os negócios da Optane da Intel, a negociação, que deve receber sinal verde do governo no final de 2021, verá a SK Inix adquirindo a fabricação dos chips de memória NAND e negócios de armazenamento da Intel, incluindo sua fábrica em Dalian. Os rendimentos do Tesouro dos Estados Unidos atingiram o nível mais alto em mais de quatro meses, impulsionados por sinais de progresso em Washington em direção a um acordo sobre o pacote de 1,2%, o COSP caiu 0,6%, o CSI 300 caiu 0,2% e o Nikkei 225 caiu 0,7%. Abertura Abertura Legenda Adriana Zanotto